Como em 2013, dá pra dizer que o Salão de Buenos Aires deste ano trouxe alegria para os argentinos sim, mas garantiu também muito sorriso no rosto dos brasileiros. E o Bene Gomes conta o porquê. Já dá pra dizer que o Salão de Buenos Aires é pé quente para nós brasileiros. Isso porque, mais uma vez neste ano, pudemos ver aqui antes alguns importantes lançamentos que chegam logo logo ao nosso país. Em especial, os mostrados pelas marcas francesas, como eu mostro agora. No stand da Peugeot, tivemos a confirmação de uma só vez de três lançamentos para o Brasil ainda este ano. O sedã 408 e o hatch 308 chegam renovados com o visual da nova identidade mundial da marca. E mais, no caso do 308, outra confirmação. Logo logo, o modelo europeu também chegará ao Brasil. A gente vai seguir a coerência que a gente está praticando com a gama Peugeot. Então a gente tem uma escada, né? A gente começa com o 208, segue com o 2008, com o 308, com o 408 e com os importados. E o 308 europeu vai ser a cereja do bolo. Realmente vem complementar, vem coroar essa estratégia de reposicionamento da marca no Brasil. Boa notícia também no stand da Ford. Com a nova geração do Fox, sem rodeios, a Ford aproveitou para mostrar o carro prontinho para o Brasil. Esse é o carro que chega no mercado, final de julho, começo de agosto, nas funcionárias brasileiras, tanto na versão hatch quanto na versão sedã. O carro passou por uma restilização importante na frente, na parte de trás e também no interior. E um refinamento mecânico que apura mais a sua dirigibilidade. A Nissan também garantiu alegria para brasileiros, apesar de não confirmar nada para agora. Mostrou a nova geração da picape Frontier, com esse desenho mais abusado e que será mais forte e versátil, informam os executivos. Mas enquanto não ganhar produção no Brasil, deverá ser importada do México, onde será produzida a partir de 2016. Agora, interessante mesmo, é o conceito Kicks, que também já apareceu no Salão de São Paulo. Só que, desta vez, a história é diferente. A Nissan quase não disfarça mais. Esse crossover compacto deve ser o próximo novo produto da marca no Brasil, em 2016. Mas, entre todas essas confirmações tão expressivas, a proporcionada pela Renault, sem dúvida, roubou a cena em Buenos Aires. É, e a picape Oroque, que nós conhecemos como conceito no Salão de São Paulo do ano passado, foi apresentada oficialmente aqui em Buenos Aires e agora pronto para ir para as ruas. É isso, Carlos Henrique? É isso aí. Na verdade, a picape Duster Oroque, que é uma picape derivada do Duster, já um grande sucesso. É um SUV, um Sport Utility Vague, com muita robustez, que agora ganha a versatilidade de uma picape. O brasileiro gosta de picape. Eu acho que ele entende que é um produto versátil, que dá um ar de jovialidade, de esportividade e atende às necessidades do dia a dia. Mas a picape Duster Oroque, ela vem para poder também oferecer algo a mais daquilo que está hoje no mercado. Então, a gente considera que é uma inovação da Renault a lançar uma picape que traz, em relação às picapes compactas que estão hoje no mercado, um grande espaço interno. Então, cinco pessoas, quatro portas, o mesmo espaço que o Duster hoje oferece, que é o maior espaço da categoria. E a gente sabe que é um dos pontos fortes do Duster hoje, aliado à robustez. Junto com a Duster Oroque, a Renault mostrou ainda o Sandero RS 2.0, o primeiro Renault Sport fabricado fora da Europa. A proposta é oferecer um hatch esportivo de verdade, com suspensão e mecânica preparadas, mas com preço mais acessível, quem sabe na faixa dos 60 mil reais. É aguardar para ver, porque ele chega na virada do semestre. Agora é esperar. E pouco, como vimos com a maioria dos modelos confirmados. O segundo semestre vai ser movimentado para quem gosta de carro no Brasil. O theo dao! O segundo semestre vai ser movimentado para quem gosta do queriends fizermice. Amém.